O Ministério do Trabalho adere ao Outubro Rosa e esclarece alguns direitos das trabalhadoras diagnosticadas com a doença. Eu tô aqui com a Lúcia Elisa Silva, ela foi diagnosticada com a doença há 13 anos. Ela precisou parar de trabalhar e correu atrás de alguns benefícios. Lúcia, conta pra gente como que foi, qual que é a importância desses direitos pra quem enfrenta a doença. Bem, é importantíssimo, né? São todos os direitos que a trabalhadora tem. A princípio, a gente entra com o auxílio-doença, pedido de auxílio-doença. Você fica 15 dias pelo órgão, pelo local de trabalho e a partir daí você já é beneficiário do INSS com o auxílio-doença. Depois disso, você pode, os direitos que você tem, você pode sacar o PIS, né? O PIS na sua totalidade, né? O que você tiver. O FGTS também. E, por fim, você tem o direito de se aposentar caso você fique com alguma sequela que te impossibilite de trabalhar, né? Então, os direitos são muito importantes. Esses direitos todos que nos oferecem, que o Ministério do Trabalho nos oferece, porque sem eles ficaria muito mais difícil e praticamente impossível a gente levar uma vida normal, porque o câncer, o tratamento é longo e muito de alto custo, né? E mesmo as pessoas que estão fazendo tratamento no SUS, que não estão pelo auxílio-doença, pelo plano de saúde, mesmo essas necessitam de ter esses benefícios todos que nos oferecem. Necessitam e têm o direito a eles, né? Necessitam e têm o direito a eles, né?